Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu vou trazer para vocês o pagamento de mais uma fatura do cartão de crédito do Mercado Pago, né galera? E aí galera, será que dessa vez vem esse limite? Acredito que não, né? Até porque o Mercado Pago aí prometeu que até o final do ano Estaria aprovando todas as questões na lista de espera, né? Para já no próximo ano começar o aumento de limite E também a liberar crédito para novas pessoas, né? Que ainda não são clientes do Mercado Pago Bom pessoal, mas antes de começarmos Já queria pedir que você desse o like nesse vídeo se gostar, tá bom? Se inscrever no canal e ativar as notificações Ah, e não se esqueça de comentar nesse vídeo Se você já foi aprovado na função do cartão de crédito, tá bom galera? Então, vem comigo! Bom galera, já logado aqui no aplicativo do Mercado Pago, né? A primeira coisa aí é conferir o saldo que você tem disponível E em seguida você vai tocar nessa barrinha preta, né? Onde tem o nome e ao meu cartão Mercado Pago Bom pessoal, vocês sabem aqui que todos os meses, né? Estou pagando minha fatura e mostrando para vocês, né? O passo a passo aí Para ver o que aconteceu, se teve algum aumento de limite, né? Se teve algum aumento de mercado crédito e etc, ok? Aqui abaixo vocês podem ver Total da fatura R$153,43, né galera? Aqui vocês podem ver abaixo Pagamento mínimo R$23,01 Inclusive fiz até um vídeo aqui no canal mostrando A respeito do pagamento mínimo, né? Que não é muito interessante você fazer Se você deseja ter no futuro um aumento de limite, ok? Então, o ideal é você pagar a sua fatura total, né? Para não ter nenhum problema aí no futuro Com aumento de limite, ok? Bom pessoal, como eu falei anteriormente Tem três opções de pagar a sua fatura, né? A primeira é pagar o valor total, né? Que é a primeira opção E a mais indicada para você Que quer ter um aumento de limite A segunda opção é pagar de forma parcialmente, né? Você escolhe quanto quer pagar E lembre-se de que deve pagar o mínimo Para ficar em dias, né? No caso aqui o mínimo é R$23 Lembrando que vai ter um juros de 14% Nas próximas parcelas E a terceira opção é parcelar a fatura, né? Agora você pode pagar um valor fixo de entrada E nas próximas faturas, as parcelas que selecionar Até 11 parcelas de R$20,88 Nesse caso, né galera? Eu dou uma entrada, né? E fica 11 parcelas Olha só pessoal Vou aumentar muito, né? Vai para mais de R$200 Então, o ideal é você vir na primeira opção, né? Pagar total, a fatura total E aí você vem aqui em pagar Aí na opção débito, né? Você vai confirmar aqui em pagar novamente Seleciona a sua senha ou a sua biometria E em seguida o pagamento será processado E concluído Você pagou a fatura do seu cartão É galera, é isso aí pessoal Mais uma fatura paga, né? Até o presente momento Estamos trabalhando aí Para o futuro aumento de limite, né? Que segue no mercado pago Pode ser que seja no final do ano Ou no início do próximo ano, né? Porque tem muita gente ainda na filha de espera Aguardando o resultado aí Da aprovação do cartão, tá bom? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se gostou já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder nenhuma novidade, tá bom? Quero saber de você Você já pagou alguma fatura Do cartão de crédito Mercado Pago Me conte aqui abaixo, tá bom? Forte abraço para vocês E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu!